Ovô, aquele rapaz, aquele rapaz que veio aqui hoje, grandão, aquele alto, isso, moreno, isso, ele ia da igreja congregação, e ele tá aprendendo lá na igreja, ele tá aprendendo música, e ele tá aprendendo saxofone. Ele falou que lá todo mundo assiste o vídeo do vovô Anésio sorfejando pra tentar aprender. Ele falou assim, ó, todo mundo lá, ninguém nunca viu o que o vovô Anésio faz, é muito difícil. É difícil? Mas o que você quer que eu vou fazer? Eu sei. É fácil pra você? Pra você é fácil. Pra mim é fácil. E é um trabalho muito bonito. Bonito. A turma elogia muito. É uma coisa muito linda, muito bonita. Eu não sei como nós vamos fazer isso, hein? Inventar, sortejar a música. Olha. Falar a verdade, viu? O povão não tá acreditando. Ah, todo mundo pergunta, né? Todo mundo fala. O que esse vovô tá fazendo aí? Porque ninguém entende, né? Ninguém consegue entender o que você tá fazendo. Pois então, e os... Como é que fala... O músico aí que os melhores... Compositor. 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 Nenhum consegue fazer. Nenhum. Nenhum. E era pra conseguir. E só mexe com música. Só faz aquilo aí. Hã. Mas olha. Não é de brincar, não. Ó. A gente... Nem imagina... Aonde que pode chegar as coisas. O nome do vovô Anésio já está circulando nos principais pontos do mundo. Do mundo, é. É. Você vê todos aqueles países lá, olha. Ali no Japão. Tudo é. É do lado de lá da terra, rapaz. É do lado de lá. Nós aqui tem a lua, né? É. E lá eles tem o sol. É. Nós tá com a lua aqui. A noite aqui. E lá tem o sol. E lá eles estão te assistindo. E não acha nenhum pra fazer. Não acha ninguém pra fazer o que você faz. Mas acabar, vai acabar fazendo. Eu acho impossível. É muito bonito o que você faz. Eu acho impossível. Não achar quem faz. Olha. Parabéns, Hugo. Essa carça aí não serve pra você? Não. Não serve? Não, não. Ó. Se você soubesse o tão orgulhoso que eu fico em poder participar dessa construção do vovô Anésio no mundo. E aí, eu e você. E o nome que você tá tendo também. É, mas... Todo mundo te conhece. Eu sei. Mas o seguinte. A maior satisfação pra mim, a maior satisfação é poder criar o vovô Anésio. Sabe? Explorar os conteúdos do vovô Anésio. Ver aonde que eu consigo pegar bons ângulos, boas mensagens, momentos engraçados, momentos tristes. Saber conduzir o trabalho de uma forma em que a gente consiga manter sempre as pessoas consumindo o nosso conteúdo. E você se sai muito bem. Porque você é um artista nato. Você é um artista. Você sempre foi um artista. Só... É. Comecei a ser um artista agora e depois. Nós comecei a surfejar. Só que precisava de alguém pra lançar você. Aí eu fui lá e ó. Aqui é o vovô Anésio. O vovô do Brasil. Fazer o lançamento do vovô Anésio. Pro mundo. Precisava de alguém que levaram você pro mundo. Aí eu peguei ó. Esse é o vovô Anésio. O vovô mais pau d'água do Brasil. Aí pegou. Não pode falar assim. Não, brincando. Aí pegou mesmo. Mas aí pegou. Na hora que eu falei que você era pau d'água, pegou. Aí depois recebeu a benção do Papa. Muito bom. Dá um abraço aqui. Dessas arturas que ele tá sabendo que eu não sou não. Eu sei. Dá um abraço aqui ó. Ô rapaz. Dessas arturas que o Papa não sabe. Não tava sabendo. Que é uma brincadeira. O que? Dessas que já fizeram. Sabe sim. É uma brincadeira. Porque graças a Deus. Vou falar um negócio pra você. Eu tô muito feliz. Eu me sinto completamente realizado. Sabe quando você está realizado? Pra mim, eu vivo cada segundo. Eu vivo cada segundo aqui. O dia de amanhã, o minuto de amanhã pertence a Deus. Enquanto ele permite que a gente esteja junto, brincando, feliz, vambora. Obrigado por tudo, meu avô. Você é meu grande amigão. Meu amigão. E eu amo muito você. E o que eu puder fazer por você nesse mundo, eu faço por você. Tá bom? Ou você acha que eu não faço por vocês? Você faz. Que eu desmete todos. Por todos. Você faz. Você faz. Você faz. Se precisar de mim, eu tô sempre a sorte. Você é minha inspiração. Pra ser família. A gente tem respeito. A gente tem... Tem muito... Tem muito que agradecer a Deus pela família que a gente tem. Sim. É. Porque graças a Deus... A única coisa... A única coisa que cabe a nós é agradecer. Só. A única coisa que cabe a nós é agradecer. É. Só isso. Agradece todo dia. Agradecer a Deus que eu tenho aqui. Meu Deus do céu. E dar a forma que eu tenho aqui. Não é possível. Não é possível. Virar uma forma dessa. Nossa senhora. Nem o Silvio Santos tem essa forma. Nem o Silvio Santos tinha essa forma. Silvio Santos. Você passou o Silvio Santos. Você passou o Silvio Santos. De... De conhecimento. De conhecimento passei. Você passou. O Silvio Santos ficou no chinelo com o Golecio. Porque quando o Silvio Santos abriu esses... Canal de televisão dele e tudo, eu não sei o que, foi só aqui no Brasil. Foi só no Brasil. No exterior eu não tinha. Não tinha. Você tá no mundo inteiro. E eu ganhei o mundo inteiro. Você ganhou o mundo inteiro. Parabéns. Olha. Eu vou te falar, cara. Eu não acredito que... Na posição que nós estamos. Isso tudo é permissão de uma só pessoa. Deus. Deus. Amém. Eu vou lá passar uma pomada nas costas da avó que tá doendo. E ela pediu pra eu passar uma pomadinha nas costas dela. E eu já volto, tá bom? Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. A gente agradece a participação de todos vocês aqui. E...